Gente, uma notícia triste aqui pro pessoal de Maringá. Infelizmente, por problema de logística, por força maior, coisas que eu não posso mexer e mandar, não vai rolar, então, gente, o show de amanhã. Eu quero que vocês avisem todo mundo que você sabe que comprou ingresso, porque a gente vai devolver esse dinheiro do ingresso, tá? Aviso os amiguinhos, aviso os inimigos, ajuda. O que que acontece? A partir de segunda-feira, vocês vão lá na Rádio Mix buscar esse dinheiro. É uma pena, gente, eu tô super chateada mesmo, mas, infelizmente, não vai ter como realizar o show. Gente, olha só, o pessoal de Maringá, vocês têm que entender o seguinte, não foi um problema da produção, a produção não desistiu de me levar, entendeu? Não é culpa da Rádio, da Mix, a gente tá super chateado, eles também, eu tô conversando com eles direto aqui no WhatsApp. Foi um outro problema muito maior que a gente não consegue resolver. Então, assim, a Mix tá fazendo de tudo pra resolver da melhor maneira, pra que vocês não saiam lesados de maneira alguma, devolvendo dinheiro, tentando explicar. a gente não sabe o que 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 a gente não sabe o